Salve, salve, gente! Começando mais um vídeo para o canal! Puxa a vinheta! Meus amores, estamos aqui, né? Espera cá, eu vou esperar, eu vou esperar ali. Vocês estão ouvindo a Reguilite? Oi! Cadê? Posso marcar? Aí, dá o olho aí. Oi! Oi, gente! Então, gente, estamos aqui hoje para a gente fazer um arrume-se com a gente, né? Aí a gente vai dar um rolezinho daqui a pouco. Aí a gente vai sair, entendeu? Mas a gente não vai para um lugar chique. Só para estar voltando na rua mesmo, né? Ver como é que está o movimento, tomar uma cervejinha, né? E a gente vai fazer o quê? Fazer um lookzinho aqui para vocês, o arrume-se com a gente, né? Vai fazer o arrume-se com a gente, como a gente disse. E a gente vai falar para vocês, tá? Eu já tomei banho. Eu também já tomei banho. Eu tomei banho já também. Vou trocar de roupa, vou tomar banho de novo nada. Eu já tomei banho. Aí é o que eu vou fazer, gente. Eu vou dar uma chapinha no meu cabelo. Vou dar uma chapinha no meu cabelo porque ele está natural. A lavei ele ontem, mas ele está bem soltinho, tá vendo? Está bem brilhosinho. Gente, morreu no cabelo. Não foi? Melhorou muito o meu cabelo. Porque se vocês falaram nos vídeos atrás, nos vídeos anteriores, um ano mais ou menos atrás, o teu cabelo estava um bagaço. Aí estava destruído mesmo. Ainda está meio acabado, mas não está tão acabado não. De primeiro era muito acabado o cabelo de novo. Teve uma vez que eu pintei de tipo vermelho. Acabou com o meu cabelo, destruiu. E o meu tapou. De novo, gente, eu boto qualquer coisa, nunca cai o cabelo dela, não sei como, né? Porque se eu botasse a tinta que ela bota no cabelo, não tinha cabelo mais. Aí bota o tinto, bota tudo e agora eu vou descolorir ele depois e vou botar outra cor. Aí eu vou fazer, gente, uma maquiagem basiquinha e vou mostrar agora o nosso look, né, amor? Vamos lá. Bora lá com a gente, que é sucesso. Vou mostrar pra vocês logo o look de amor. Ó, a mania de pobre é quando compra uma roupa, aí ele fica doido pra usar. Eu estou errada. Não sei se vocês é assim, porque eu estou doidinha pra usar agora. E vocês viram no vídeo anterior, porque esse aqui foi de R$13,00. O look que eu estou bonitinho, ó. Está vendo? Vamos ver se vai ficar bem lindo. Mas vem. Ó, esse aqui vai ser o look de amor. Eu não tenho? Tira a etiqueta, eu já usei. Ela compra tudo azul pra usar. É um look lindo, rapaz. Um look bem bacana, bem moderno, simples. E agora eu vou mostrar o meu. O meu, falta pegar ali ainda o... O short? O short, tá? Mas eu vou usar um jeans normal. Eu usaria o branco. Ó. O cara top. Não era não? Comprei essa blusa aqui, que eu gosto bem grandona mesmo. Está vendo? Que eu gosto de ser daquela... Quer dizer, abre a hora que o sapatão está passando, não tem? E o boné é pra combinar. Como é que tu vai dar chapinha e botar a boné? Tô é louca mesmo. Não dá pra ver. Marca a cabeça. Então, bora lá. A gente já pode voltar com a roupa vestida. Um, dois, três e... E aí? E aí, vocês gostaram? Hum, blusinha. Ficou no grau, viu? Amei. Tu gostasse não? De quê? Não. Olha pra isso. Chique de doer, filho. Gostei bastante. Agora eu vou dar um chapinho no meu cabelo. Passar uma maquiaginha. E eu combinou a roupa... O cabelo. Subimos um pouco aqui. A roupa e o cabelo. Eu tô parecendo uma... Azurara. Azurara. Que é uma azul com a... Botei esse shortinho, gente. Tá vendo? Um shortinho de normal. Ficou assim, bem... Pegar essa pata. Foto, 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 foto. Bora. Agora, gente... Eu vou passar a maquiagem. Mô vai pedir o cabelo, né, mô? Vou pedir o cabelo. Vou botar só um coisinho gelo. Um coisinho aqui. Então, bora lá. Agora eu vou me dar um grau no meu cabelo, né? Meu cabelo aqui. Eu uso esse creme aqui, gente, ó. Que é o Salorai. Da Salorai. Então, eu tenho isso aqui mesmo. É... Não vou pra mais seda. Não pretendo usar mais seda. Porque, como vocês aí me avisaram, que a seda, ela é testada o produto em animais. Né? Disseram. Disseram. Não sei se é verdade. Até se for verdade, vocês comentam aí. É... E é isso. Vou dar um grau aqui, ó. Esse creme, ele é muito bom. Porque ele... Assim, quando vai... Né? Coisa... A tinta aqui, sabe? Ela tá saindo na minha mão todinha. Sempre sai na mão. Porque isso é pigmento. Isso não é tinta. Tá? É pigmento. Eu mostro a Educarlai, amor. É da Salorai também. É da Salorai também. Tá? Né? Fazendo... Como é o nome daqui, não? Como é o nome daqui, não? Propaganda. Por que eu abaixo a cabeça e a pareça passando? Porque se fosse fazer propaganda, né? Eu não ia dizer que era ruim. Mas é boa. A tinta é boa, gente. Mas ele fala... Ela é boa. Ela é boa. Mas ela sai em todo canto da parede. O meu celular tá todo azulzinho. Aqui, gente. Já. Que eu tô botando aqui. Gente, eu faço simples. Eu vou passando assim mesmo. Dentro do meu cabelo. Que meu cabelo tá liso ainda, ó. Tá vendo? Que ele tá bem lisinho. Mas ele tá com brilho, gente. Meu cabelo. Não é isso? E eu lavei ele ontem. Dancei, tudo isso. E não... E aí ele tá brilhoso. Tá vendo? E soltinho. Pera aí, irmão. Você não achou que não? Não. Você não acabei de morrer bom? Então eu já tô certa pra aí, pô. Pra onde eu quiser. Já tô certa. Agora, pô. Ah, não tem falta aí da... Algum cola, pulseira, pulseira, não? Não, o cola tá aqui já. O relógio não tem um relógio azul pra combinar, tem? Aí eu faço assim, gente, ó. Vou passando a chapinha. A minha chapinha ainda tá em fitar. E não sei se você dá pra ver, mas tem uma mechinha azul aqui, ó. Não dá pra ver, não. Mas tem uma mechinha azul. Olha, eu vou passando assim. Como eu, gente, uso boné, entendeu? Como eu uso boné, eu não passo muito aqui em cima. Só vou passando aqui embaixo mesmo. Mas meu cabelo... Meu cabelo tá muito bom. E esse aqui, meu cabelo tá muito bom. Tá bom mesmo, irmão. Tá bem lisinho, ó. Brilhoso teu cabelo. Bem brilhoso. E eu vou lhe dar pra vocês com qual foi... Com qual chapu foi que eu larei meu cabelo ontem? O palmolive. O palmolive, gente. Eu acho que o meu cabelo se deu, viu? Com o palmolive. Por causa que eu pintei o cabelo tudinho. Pintei. Ontem também dancei tudinho. E ele ainda continua brilhoso assim, ó. É o brilho da bichinha mesmo que esse palmolive dá, né? Tá vendo? Aí eu vou dando assim, chapinho no cabelo. Seu cabelo tá bom e pensa que talvez eu treze, vai não cair. Se não, cai. Ô, mãe, vai usar com a etiqueta, hein? Cês não tão entendendo. Fazer que não, velho? Eu já fiz isso. Quem aí já fez isso? Quem já foi pra uma festa, com a etiqueta lá de fora, pra fazer cabelo? Porque a roupa era nova. Eu? Eu fiz. Eu fazia direto. Porque era da Malva e eu botava aqui a etiqueta, ó. Aí a menina chegava e dizia, ó, é a tua etiqueta, é a tua camisa. Aquele é a chique de primeiro hoje, né? Aí a de ele nem vi. Eita, nem vi. Comprei ontem, preço no mico. Hoje eu não conseguia fazer isso, pai. Mas eu já fiz. Eu fazia com desaforo mesmo. Às vezes tô lá bem pequeno e eu tava amarrado novo. Não botava. Aí eu vou dando chapinho assim, entendeu, gentinho? Ó. E eu sempre vou manter esse corte de cabelo. Que ele é bem assim, ó, bem pequenininho. Que eu acho que combina comigo mesmo. E eu que cortei. E meu que cortou. E pra fazer assim, ó, o corte só é você dividir no meio, colocar o cabelo todo pra trás e cortar reto. Aí fica assim, bem bonitinho. E eu, gente, não dou chapinha. Tô adindo cabelo não, viu? Só quando eu vou sair mesmo. Aí eu dou. Ignora os poucos que tá chamando o Robinho aqui, tá? Ignora os poucos que tá chamando o Robinho aqui. Ó aí. Continua com o brilho todo o dia. Aí depois eu vou botar a olhada e cair teu cabelo, aí tu reclama. Tem gente que tem uma olhada e rir, né, não, gente? Aí vai cair o cabelo e eu quero ver o resultado depois. É isso, né, gente? Porque tem gente que diz, não, eu sei que tem gente que é assim. Mas pronto, já tá chapinha do meu cabelo, já tá ótimo. Né? Aí depois, quando eu terminar a minha maquiagem, eu vou colocar esse boné aqui. Que o fato vai regular aqui. Ele é tipo veludo, ó. Não sei se dá pra vocês verem. Mas eu fico muito gata de boné, tá? Não é isso? Gatinha, só você. Agora eu vou maquiar. Eu não vou fazer uma maquiagem de pá, não, tá vendo? Eu só vou botar um lápis de olho mesmo. Vou botar um blanche, um blanche. Ó. Um lápis de olho mesmo, normal. A gente só vai sair daqui pra ali, só, gente. Aí eu vou, coloco, pego aqui. Que isso aqui é paleta de sombra. Só que eu uso como... Blanche. Esses dois tons aqui eu uso, ó. Misturo os dois. Aí dá uma cor bem bonita. É, vai não. Tá vendo que já tá ficando rosinha? E vocês aí? Toda vez que vocês saem, passam maquiagem. Como é? Tu não passam toda vez. Passam toda vez, não. Tá vendo que fica um já rosinha aqui, ó? O que dá é muito passar, muito? Pode passar com a cara de chinelo, né? Sabe como é que é a cara de chinelo? Ó, daí, não? Já ficou rosinha aqui, assim. Isso é bom pra foto, né? Aí eu tiro assim, é pra tirar o excesso. E o pincel vai sair, ó. Aí já ficou um pouquinho rosinha, né? Aí eu venho agora, pra finalizar, gente. Coloco só esse glossinho aqui, ó. Que ele é... Isso é gloss... Não, é batom líquido. Mas é aquele batom que é sebento, entendeu? Aí eu coloco bem pouquinho, espalho com o dedo, pra ser tipo lip tint, entende? Ó, bem pouquinho mesmo, ó. Agora eu vou espalhando, assim, com o dedo. Tá vendo? Até a requecancã, ó. Uma cor legal. Olha o que eu coloco, né? Ó. Tá vendo que tá ficando uma cor bem naturalzinha? E ele é bem vivo mesmo, a cor desse batom, viu, ó. Tá vendo? Aí. Aí. Aí ficou uma cor bem naturalzinha, bem bonequinha de mãe. E agora, só eu colocar o chapéu e sair plena. Tá vendo? Tô ainda com as minhas unhas intactas. Tá aqui logo, logo eu trago pro canal. Ó. Intactas. Tá top mesmo, dois unhas, hein? No vídeo parece mais bonita do que a pessoalmente, viu? Mas essa unha tu é melhor do que a unha gel. Aí. E a irmã já tá pronta pra dar o rolezinho da gente. Tá? Deixa eu botar pra lá pra vocês verem. E a gente vai usar, gente, é sandália normal, tá? Por causa que a gente não vai botar sapato nem nada. Mas essa aqui é a nossa roupa, não? É isso aí. Uma bem pequenininha, como vocês tão vendo, o tamanho de meu raio. Porque tudo pequeno, tudo rindo. Não, ela é quase o maior tamanho, gente. Maior. Dá pra ver, né, pelos vídeos, né, que a gente, eu sou um pouco maior que ela, né? Ela tem 1,55m e 5m e eu tenho 1,50m e... 1,60m. 1,60m eu tenho... É bem vermelho, 1,60m. Ela ficou bem vermelha a minha bochecha aqui, ó. A maquiagem ficou top, amor. Você não ficou nem tão coisado, não foi, gente? Porque tem gente que usa maquiagem toda avoroçada demais. Isso é bom pra quando você vai gravar vídeo, né? Eu tô gravando vídeo, mas eu vou sair, né, gente? Eu vou sair. Eu não vou me maquiar todos periquitados pra ir dar um botinho na rua. Não vou pra uma festa? Tá sem um bigode. Pode ser um bigode, hein? Rapa é meu bigode, hein? Essa semana. Você rapa bigode também eu rapa meu busto. Ela tem bigode. É busto ou é bigode? Busto. Eu não tenho, não. Meu bigode, eu tô tão velha que já caiu faz tempo. Então, meus amores, esse foi o vídeo, tá? Agora a gente vai dar uma voltinha. É isso aí, gente. Só pra mostrar pra vocês mesmo como é que a gente tá se arrumando ultimamente. Normal. Eu boto essa camisa bem larga aqui porque quando eu vou com o melhão de canto, um busto não marca. Né? Eu prefiro botar esse abraço bem lá. Não está de sutião, né? E não tô de sutião. Mas eu pegou uma moda. Gente, se eu tivesse um peitinho durinho assim, minha filha, eu era capa de revista. Agora é eu e ela ali, 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 ali. Deixa eu botar lá. Você é Robito? Chega assim, Robinho. Tá, daí não? Dá pra vocês verem, né, gente? Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, tá? Fique doce com Deus. Se inscreve no canal e deixa um like. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, gente.